No Brasil, mais de 4 milhões de agricultores familiares garantem 70% dos produtos que vão para a mesa do consumidor. Atualmente, mais de 100 mil desses produtores contam com o selo da agricultura familiar, criado para valorizar o setor. No estoque da agricultura familiar Claudete, moradora do Distrito Federal, tem uma grande variedade de produtos feitos à base de pimenta. Eu tenho a páprica da pimenta malagueta, a polpa, a calabresa, a geleia de pimenta, a geleia de conserva, a geleia de engibre e a geleia de cagaita, que é uma fruta do cerrado também. Tudo orgânico produzido por ela e com o selo da agricultura familiar, que ajuda a identificar os alimentos produzidos por esses profissionais. Hoje, mais de 110 mil produtores têm o selo da agricultura familiar em todo o país. Com a certificação que já tem há 5 anos, a Claudete conseguiu conquistar novos mercados. Fica diferenciável nos produtos, né? A qualidade também ajuda muito. Então, tudo agrega valores, né? É muito importante. O selo de identificação da agricultura familiar, o CIPAF, pode ser encontrado em quase 10 mil produtos. Mas a certificação pode crescer ainda mais, já que são mais de 4 milhões de produtores familiares no país. O selo foi uma alternativa para tentar valorizar os produtos da agricultura familiar, identificá-los, que o consumidor possa saber de onde está vindo esses produtos, e que eles carregam uma série de externalidades positivas da agricultura familiar, né? Uma série de valores culturais, ambientais, sociais. Os interessados em ter o selo devem estar com a documentação regular, CNPJ em caso de empreendimento e CPF em caso de pessoas físicas. Para ter a permissão de uso do selo, é preciso encaminhar pelos correios uma carta de solicitação, a declaração de cumprimento das exigências e a proposta para a Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O nosso sonho é que os 4 milhões de estabelecimentos, ou pelo menos as associações e cooperativas em que esses 4 milhões estão inseridos ou possam estar inseridos, sejam identificados com o selo da agricultura familiar, que todos os seus produtos possam acessar as prateleiras do supermercado, as prateleiras do varejo, e que os consumidores cada vez mais possam entender esses produtos como produtos que trazem um valor agregado importante para a sociedade brasileira. Para mais informações sobre o selo da agricultura familiar, é só acessar a página do Ministério do Desenvolvimento Agrário.